Música Bem-vindos a este especial informação aqui na Norte Litoral TV. Edgar Pinho, 64 anos de idade, empresário, ex-diretor desportivo da Ogocedora em tempos xílios, foi eleito presidente do Varzim no passado dia 28 de setembro, após a demissão da direcção liderada por Pedro Faria. O Varzim viveu durante quase dois meses em comissão administrativa e os sócios depois foram chamados a eleger o novo elenco diretivo que tem em Edgar Pinho, o presidente da direcção, aliás, o único que foi submetido a sufrágio. Presidente, obrigado por ter vindo. Permita-me recuar um bocadinho. Com certeza. Como é que surgiu esta candidatura? Olha, é verdade que estava fora das minhas cogitações, durante este ano de 2019, vir a assumir qualquer cargo diretivo, fosse no que fosse, muito menos num clube de futebol como o Varzim. Mas as coisas muitas vezes na nossa vida acontecem-nos e a gente nem sabe muito bem como é que elas acabam por acontecer. Em determinada altura, fui sondado por alguns amigos, que me apresentaram, ou outros que hoje são meus amigos, e começaram-me por falar do Varzim, da crise em que o clube se debatia, e da necessidade urgente de lhe imprimir uma mudança. É evidente que fui sócio desde muito novo, desde os meus 10 a 9 anos de idade, que me fizeram sócio do Varzim. O meu pai foi um dirigente desportivo do Varzim na década de 70. A minha ligação com o clube vem desde então, e o Varzim diz-me, de facto, diz-me muito. E eu não deixei de refletir, de pensar, e a verdade é que ao fim de algum tempo de reflexão, alicerçado sobretudo na convicção de que poderia ter à volta de mim uma equipa solidária, e de gente competente, acabei mesmo por me decidir a avançar para, durante o próximo, pelo menos o próximo triâneo, comandar o Varzim. E a verdade que foi isto, exatamente isto que aconteceu. Não estava planeado. Disse inúmeras vezes a quem me, pela primeira vez me endereçou o convite, que para mim, até em termos profissionais, não era o momento certo, mas também, por outro lado, eu sempre senti este apelo de um dia vir estar dentro deste clube, e deste clube que é desta cidade, deste concelho que me adotou desde muito cedo, e não pude deixar de recusar este desafio, hoje digo, desafio então endereçado. A nível desportivo, pois, eu já tinha uma passagem para um clube dos distritais, e essa pequena experiência, também, penso que me ajudará imenso, agora, na etapa que tem pela frente. Foi, de facto, na parte desportiva, enquanto dirigente, a única experiência que tive. Mas, foram dois anos, também, e espero que deles ter recolhido alguns ensinamentos que me possam ajudar hoje a melhor desenvolver esta tarefa. Embora que com realidades diferentes. Completamente diferentes. Outros tempos. Outros tempos, outra realidade de futebol, outra realidade de futebol, noutra dimensão, como é evidente, mas não deixam de ter coisas muito em comum, que é o futebol. É o futebol. É a paixão pelo futebol. É a paixão pelo jogo. E, neste caso, a maior que se trata do vazio. É evidente, é evidente. O outro clube, convém dizer, que era o aguçador. Era o aguçador, o clube da terra onde eu cresci, onde cheguei quando tinha dois anos, e onde vivi até aos meus 48 anos. De facto, muito tempo. Presidente, deixe-me ainda, nesta questão da candidatura, dizer o seguinte. Se tenha aparecido uma segunda lista, ou terceira, iríamos, se calhar, ter um melhor despico, não? Ou não entendo assim? Eu, na verdade, desejei que isso acontecesse. Luta, não era? Luta, muita saudade. Eu não lhe chamaria luta. Eu acho que era importante terem aparecido, porque também isso dava, desde logo, sinal de vitalidade e de interesse, de um maior interesse para o clube. Porque eu também não devido que esse interesse não exista. Mas, para mim, era muito importante que naquele momento acontecesse. Nós só conseguimos, muitas das vezes, fazer uma avaliação daquilo que o nosso trabalho pode vir a valer quando sentimos ao lado que existem outras pessoas também disponíveis para o fazer, com ideias diferentes, e porque é dessa troca de ideias, de posições, quantas vezes, antagónicas, que nasce-se o caminho, não é? E eu queria, efetivamente, que isso tivesse acontecido. Não aconteceu. Na verdade, não aconteceu. Não vou aqui dizer que lamento que não tenha acontecido. Não, os sócios que se propuseram a avançar decidiram não fazer. Eu encargo isso também agora como responsabilidade maior, porque, de alguma forma, penso que poderá também ter estado aqui, por parte dos mesmos, o reconhecimento que, nesta altura, tão difícil que o que o Varzinha atravessa, seria importante muito mais unir do que dividir. e esta união que hoje eu penso ter condições cada vez melhor, e depois da não participação de outros candidatos, depois de não haver propriamente facções no Varzinha nesta altura, penso que estão criadas aqui, sim, condições ideais para que se possa desenvolver um trabalho de recuperação. que, volto a dizer, não será fácil, mas em que todos nos empenharemos para vir a conseguir almejar este objetivo tão importante para o nosso clube. Trabalho esse, que olhando para o programa que foi apresentado aos sócios, com estes seis itens, em três anos, vai tentar, digamos que, mexer na casa toda? Eu diria que no Varzinha há um grande trabalho a fazer. E que, se calhar, três anos não chega. Não, de longe, de longe. Porque os sócios, os sócios, os adeptos, quem ama o Varzinha, quer ver o Varzinha em outro patamar. E para podermos, para podermos alcançar esse objetivo, antes de mais, temos que pensar que o Varzinha quer a nível quer a nível da sua estrutura física, estádio, campos de treinos, infraestruturas para a própria formação, é muito curto. E o estádio não tem sequer condições, não reúne condições para competir numa primeira liga. e, por outro lado, a nível da sua estrutura de atletas, nós encontramos hoje um clube com uma formação que eu não diria abandonada, não podemos dizer que ela está abandonada, porque, felizmente, e tem existido, sempre existiu e continua a existir, muita carolice à volta da formação, muita gente com paixão, com verdadeira paixão varzinista, que tem feito o seu trabalho mesmo em condições menos boas e que tem conseguido manter esta formação com os mínimos, cumprindo mínimos. mas tem a mesma coisa, nós, no plano da formação, temos só uma equipa nos nacionais, de resto, o Varzim está num plano, eu diria até perigoso e precisamos rapidamente inverter. Já deste clube, deste clube, embora eles saiam muito cedo, mas não chegam aos escalões superiores, atletas, com tarimba de internacionais, como foram aqueles que já nós aqui da Póboa fizemos sair há alguns anos. E é muito importante criar, neste momento, estas duas valências, reforçar estas duas valências, a do plano físico dos equipamentos, a do plano da formação, é evidente, nunca é essa, que nunca nenhuma delas poderá estar dissociada da área financeira, de uma reestruturação financeira, que não será fácil, dadas as condições particularmente difíceis também com que este clube se debate, mas eu também tenho repetido suavejamente que são condições com quase todos os clubes que militam nas ligas, nas ligas, chamamos-lhe assim, menores do futebol, se debatem e eu tenho dito repetidamente, é mais outra das circunstâncias que nós temos que conseguir controlar, sem ná-la de todo é impossível, mas de alguma forma mantê-la em equilíbrio para podermos desenvolver um trabalho que nos permita chegar onde todos os barzinistas e mais do que tudo se calhar é o meu maior desejo, todos aqueles que se reveiam neste clube e fazem dele a sua primeira paixão, querem chegar. Temos que começar a casa pelos alicerces, como é evidente. É preciso criar bases para os dois setores, profissional e também de formação. Com certeza. Como é que estamos relativamente à construção da academia, já agora deixo-me adiantar-lhe. Olha, nós... Em tempos passados falou-se muito nisso. Nós, como disse, fomos eleitos logo na Assembleia Eleitoral do mesmo dia. E no mesmo dia tomaram posse. E no mesmo dia tomamos posse. Temos uma semana, quase duas semanas de trabalho. Eu devo dizer que estou ainda a ver os cantos à casa. Já tomamos algumas medidas, mas não passam neste momento de pequenas medidas corretivas porque a época já começou, o planeamento da época já fora feito. O que nós procuraremos neste momento e antes de mais é, na verdade, continuar a conhecer todos os cantos da casa, perceber todas as fragilidades que neste momento e as principais que o clube tem e tentar, como eu digo muitas vezes, segurar as pontas nesta altura para logo, logo pensar em tomar medidas do fundo que possam desde logo começar a produzir alguns efeitos. De qualquer forma e mesmo com tão pouco tempo de trabalho, nós no plano da formação já começamos a dar os primeiros passos. Acabamos de nomear esta semana o nosso diretor de estipo a área de formação que nos parecia ser, desde logo, importante fazer para podermos rapidamente aqui começar a mexer. a formação tem inúmeras fragilidades desde logo das instalações e desde logo a da sua própria organização. Era preciso ter alguém que conhecesse bem o clube, que gostasse muito do Arzim, que conhecesse os cantos da casa, que já tivesse passado pela formação, que tivesse também sob o ponto de vista das suas capacidades, conhecimentos, quer técnicos, quer da área e acabamos por nos decidir por um convite a um poveiro, um jovem poveiro, com experiência na área, sobretudo com muito querer, com muito desejo, com muita paixão, me sentimos nele e sentimos sobretudo, eu senti desde o momento em que eu quis ir, senti ser uma pessoa muito organizada e uma pessoa capaz de emprestar a esta área aquilo que nós queremos, um cunho verdadeiramente forte, capaz de organizar de uma forma vertical, produzindo ao mesmo tempo um trabalho de ligação entre todas entre todos os escalões do clube, porque é muito importante que estes escalões comuniquem, aproximando-nos dos jovens atletas, aproximando-nos dos pais, criando uma ligação muito forte entre todos para que o Varzim possa fazer não só nascer atletas, mas fazer crescer homens, que essa para nós é uma missão. Um verdadeiro atleta de competição só o é quando como o homem se realiza, para ser verdadeiramente um atleta e para poder dar o seu máximo e antes de mais tem que ser um homem completo e ajudá-lo na sua formação também é uma missão do Varzim. Portanto, nós começamos aqui a trabalhar já, fragilidades são enormes, temos, uma das primeiras a resolver é dos espaços, neste momento sentimos que a academia, e eu sei que me quero ouvir falar da academia estará ainda a alguma distância temporal, mas temos que ser engenhosos para que ainda este ano, ainda em 2019, possamos ter outros espaços onde a formação possa treinar, há muitas ideias, há já trabalho a ser desenvolvido, e este trabalho a ser desenvolvido são contactos, são reuniões, que nós vamos procurar ter com outras coletividades do nosso Conselho, que nós queremos aproximar do Varzim, o Varzim tem que se aproximar das coletividades do Conselho, o Varzim não é, não pode ser um clube desligado do Conselho, o Varzim não é um clube da cidade, o Varzim é o clube da pova, pova-conselho, é o clube de todos os poveiros, e é com esta missão que nós vamos ser os primeiros a dar um passo de aproximação com os clubes do Interfreguesias, com todas as outras organizações de caráter desportivo e cultural, porque o Varzim também queremos que não seja só futebol, e para podermos fazer aquilo que nós entendemos ser, ou ver no Varzim ser um clube de futuro, nós temos que dar esse passo. É muito importante esta ligação, nós não podemos viver afastados das outras coletividades, até porque elas têm um parque desportivo com, eu diria, com condições fantásticas em alguns deles, e que não tenho dúvidas algumas que conseguiremos estabelecer aqui parcerias que são proveitosas, quer para o Varzim, quer para as coletividades que connosco quiserem cooperar. esta é uma, este é um desidrato já que nós iremos perseguir até ao final deste ano. Presidente, deixe-me colocar-lhe a seguinte questão. Eu não lhe respondi ainda à Academia. Ah, força. propunha-me também dar-lhe esta nota. Começamos já, e quem conhece por dentro aquilo que tem sido o processo do estádio e das novas instalações desportivas do clube, sabe que, ligado às novas instalações do clube, esteve sempre em paralelo a construção de uma Academia que pudesse servir para a formação. Existe um plano, existe um projeto e existe um plano já muito adiantado e que esta direção vai naturalmente, em verdade, todos os seus esforços para que o mesmo possa ainda, neste primeiro mandato, dar os primeiros passos. Sabemos que não depende só de nós, sabemos que para isso é muito importante que a Câmara Municipal e que o Varzim tenham um entendimento muito cúmplice até nesta área, sobretudo o Varzim, porque esta realidade Academia estádio são de uma importância capital para o clube e para a própria cidade e nós estamos apostados em agilizar meios, em nos sentarmos, dialogarmos, em sermos cooperantes e sermos apoiados na execução deste projeto. essa academia é para o local onde já está inicialmente marcado, não é? Exatamente, para os terrenos que estão no Parque da Cidade. No Parque da Cidade. Chamada Quinta da Cilidão. Exatamente. Presidente, deixe-me colocar-lhe então a seguinte questão. Assumiu o clube, embora há muito trabalho feito pela direção anterior, já não lhe falo na Comissão Administrativa, a Comissão Administrativa apenas e só segurou o barco durante pouco mais em um mês. O que está feito, está feito, portanto, esta direção vai deixar, digamos que, rolar até ao fim. Eu estou a pensar da forma como algumas decisões foram tomadas relativamente ao futebol profissional. Portanto, a época vai decorrer conforme ela se iniciou. Porque não foi com esta direção. Não, claramente, não foi. Eu acabei de lhe dizer há momentos que nós chegamos e a época já tinha começado o planeamento estava feito. Naturalmente, e nesta altura, não há que alterar absolutamente nada. Antes de mais, há que observar, há que perceber se aquilo que nós queremos também enquanto recém-direção eleita para o clube pode vir ou não a ser atingido. E nós queremos um clube que seja competitivo. Porque a grande diferença entre as empresas e o futebol é que no futebol a bola entra ou não entra. Se entra, está tudo bem. Se não entra, está tudo mal. É catástrofe. E então, nós temos que ter uma equipa competitiva. O Barzinho não pode estar, passar a época com o fantasma da despromoção em cima dos ombros. O Barzinho tem que pensar seriamente, sempre, para poder até cumprir, podermos até cumprir com as promessas que já vimos fazendo, nós temos que ter uma equipa competitiva ou equipa que possa fazer um campeonato tranquilo. E, se possível, bem acima do meio da tabela, porque, quanto melhores forem os resultados desportivos, tanto melhor serão, tanto melhor serão, os, digamos, o rédito dos daí recolhidos, sobretudo a nível da capitalização de apoios, da abertura de portas, da execução dos projetos que temos em mente. Tudo isso se acelerar, sem dúvida alguma, terá um potencial de desenvolvimento muito maior, se acontecer o Barzinho a andar aqui do meio da tabela para cima e não do meio da tabela para baixo. Esse sim é o caminho perigoso que nós não queremos percorrer. E isso poderá, naturalmente, fazer com que, se o sentirmos, fazermos ajustes. Mas esses serão, naturalmente, mesmo agora, o mercado só abre em dezembro, quando fala de dezembro, e aí, então, assim, naturalmente, refletiremos em conjunto, neste momento, com a equipe técnica, que nos merece toda a confiança, com quem temos mantido um diálogo muito franco e aberto, particularmente com o técnico Paulo Alves, e, chegada a altura, a serem tomadas as decisões, elas são tomadas sem dúvida alguma. Presidente, deixe-me mexer-lhe aqui um bocadinho numa ferida que para o Barzinho se chama finanças. Como sabe, o Barzinho tem algumas obrigações fiscais a cumprir, enfim, que vem de trás pelos pagamentos ao fisco, segurança social e por aí fora, continua o Barzinho preparado para cumprir todos estes... Está em dia. Está em dia, já é bom. Já é bom. Nós chegamos no dia 29, no dia 30 tínhamos uma prestação para pagar, foi paga, naturalmente. No próximo mês, vencer-se a outra, será paga. naturalmente, aquilo que temos para fazer é também isso, é proceder ao cumprimento das obrigações já contratualizadas e, e, quiçá, esse é que será o grande desafio, pegar noutras que ainda não estão regularizadas e procurar também um reagendamento, uma negociação que conduza a que os problemas com aqueles que são criadores do Varzim se venham no tempo a resolver. Agora, não peçam esta direção que resolva todas duas vezes nem nesta época porque isso não será possível. Mas nós também estamos convencidos que, e tratando-se de muitos destes criadores de varzinistas e de gente que sempre tiveram neste clube e se reveram neste clube e tiveram para um carinho muito especial, esperamos encontrar aqui hoje uma janela aberta de diálogo que possa servir as partes. Eles enquanto criadores, nós Varzim enquanto clube devedor e podemos cumprir no tempo e no tempo que temos pela frente nos nossos mandatos a satisfação destas obrigações que para nós também é importante. Foi importante a aprovação do relatório de contas na última assembleia então? A aprovação do relatório de contas é determinada. Qual a sua direção não tem nada a ver com aqueles números? Não tem nada a ver com os números do relatório de contas mas naturalmente foi importante como será importantíssimo sempre a aprovação de todos os relatórios de contas que o clube este como todos os outros clubes venham a apresentar porque se sabe que até da aprovação dos mesmos e da sua certificação ficam dependentes apoios que são sempre muito importantes para os clubes sobretudo para estes clubes pequenos e nós faremos e enviaremos todos os esforços para termos as nossas contas limpas limpas e aprovadas todos os anos e sobretudo para que isto no futuro para que aquilo que aconteceu entretanto não venha a acontecer no futuro termos os sócios sempre muito informados acerca da vida do clube para nós é determinante é determinante porque acaba por limpar focos de tensão a falta de informação concorreu de uma forma acelerada e concorre sempre de uma forma acelerada para a criação de climas de diria até de desconfiança dos quais nós nos queremos afastar e não permitiremos que isso aconteça com esta direção prometi-o ainda há muito pouco tempo foi no dia da tomada de posse que realizaremos uma assembleia em dezembro e uma outra em maio e essa promessa é para ser cumprida e a dezembro é relativa em que assunto em dezembro não me desculpe em janeiro nós teremos naturalmente assuntos para partilhar com os sócios serão sempre de cariz informativo naturalmente se há época em cada um destes momentos houver algum tema em especial a tratar ou a falar aos sócios será naturalmente aproveitada a mesma para abordá-la Presidente três anos de muito trabalho não promete o Varzim após estes três anos na primeira liga por não? Não claramente eu disse e repito não há Varzimista que o quisesse mais que eu mas não podemos ter o clube na primeira liga fazê-lo subir à primeira liga e depois andarmos atrás de um estádio para jogar futebol temos que jogar porque é que ele não serve porque é que ele não serve convém que se diga porque ele não tem condições para competir na primeira liga já para competir na liga para onde está tem algumas condicionantes que nós vamos sei que do passado e com o anterior executivo essas questões também já estavam a ser uma dificuldade continuam ao connosco é evidente que nós vamos já providenciar alguns pequenos remendos chamar-lhe assim em termos das instalações mas como digo só podemos almejar atingir esse objetivo que é o de todos os barzinistas é o desta direção que é de poder pensar em fazer o clube tentar a subida ao escalão superior quando tivermos a garantia de que a obra do estádio se concretiza ou está em vias de concretização ou estará já feita porque muitas vezes quando tentamos nem sempre conseguimos à primeira mas quando essas condições estiverem criadas ai sim teremos concentrados os esforços em subida porque eu acho que a Pobo merece ter um clube na primeira divisão mas não pode começar como o senhor João Routo disse no início da entrevista não pode começar a casa se não começar a casa pelos licenços claro Presidente uma última questão como sabe a direção de Pedro Faria demitiu-se uma comissão administrativa liderada pelo doutor Carlos Costa assumiu a comissão administrativa portanto durante pouco mais de um mês foi uma boa deixa foi uma passagem de um testemunho bom bem feito um trabalho bem feito por essa comissão para que esta direção desse seguimento já tive oportunidade de o referenciar e volto aqui a dizer foi um trabalho meritório foi um trabalho para nós estoico foi um trabalho apaixonado de gente que ama ao Varzinha e que procurou em tão pouco tempo em tão pouco tempo segurar as pontas e fazer a passagem fazer a passagem num quadro particularmente difícil mas conseguiu fazê-lo e conseguiu nos ajudar muito a pegar o clube porque até eu não se sabia de nada absolutamente absolutamente nem eu enquanto sócio absolutamente estávamos os dois na mesma posição ou estávamos os dois na mesma posição esse trabalho foi feito fiquei ficamos todos extremamente gratos ao trabalho realizado pela Comissão Diretiva e acho que todos os barzinistas o saudaram e nós enquanto direção eleita também o saudamos também Presidente dentro de todo este trabalho feito pela direção para quando uma tomada de posse digamos que numa cerimónia pública onde todos possam estar presentes? Ainda bem que me faz essa pergunta na verdade o Barzin tem preparadas já algumas ações e ações públicas em eventos e o primeiro é já no próximo fim de semana no próximo sábado dia 19 que é o ato público da tomada de posse desta direção nós quisemos fazer desligado da tomada de posse formal porque essa teve que ser feita com muita urgência porque era importante que o trabalho acontecesse rapidamente e então resolvemos projetá-la para uma data posterior e essa foi a do próximo sábado dia 18 na sala de congressos do Hotel Axis na Pobo do Barzinho e para a qual nós convidamos desde já todos os barzinistas todos os sócios a estar presentes de uma forma particular iremos convidar todas as associações desportivas do nosso conselho do Inter Freguesias às associações também do cultural sobretudo onde a prática desportiva seja uma realidade assim como também um apelo às empresas às empresas deste conselho e àquelas que são propriedade de sócios que se rebeem nesse clube para marcar em presença e podermos passar-lhes o nosso programa interagirmos com eles e aproximar-nos sim esse é o nosso desejo aproximar-nos dos sócios daqueles que amam o Barzinho e daqueles que nos podem ajudar nesta caminhada que temos agora pela frente muito obrigado pela pergunta Sim senhora Presidente Muito obrigado por ter vindo a este especial informação Nós ficamos por aqui voltamos numa próxima oportunidade Tchau 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 Tchau